Caramba, agora bateu uma saudade de festa dos anos 80? Mal começava a festa e o cara lá, o DJ, já soltava essa. De repente você conhece aquela deslizada de dedo no piano e toca Dancing Queen do grupo ABBA. Pra não perder a viagem, o cara lança logo um Night Fever do BG's. Aí chega o mais empolgado e pede o cara pra tocar Macho Man do Village People. Bom, daí surge então um outro e chega pedindo It's Rainy Man. Bom, lá por esse lado da noite aí o DJ já perdeu a linha e toca La Bamba. Depois disso tudo o DJ já tá bêbado, o DJ também vai pra pista e deixa rolar no automático o uísque e a gogoa. E aquele rei, rei, rei que é pra lá e pra cá e não para. Caramba, cara, como eu tenho saudade dessas festas. E aí E aí E aí Tchau.